Carlos, Carlão, mestre, eu vi o vídeo da IPO da EleMedia e os pontos que destaca sobre a falta de interesse nativo. Mudou alguma coisa no case que poderia trazer interesse? Até agora, até o momento, eu não vejo qualquer interesse naquilo ali. Eu continuo vendo mídia física no metrô e blá 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 como algo que não me chama a atenção. Ah, começa aqui no metrô, está todo mundo olhando para o próprio celular. Mas está lá e um monte de gente vê, eu acho ótimo que um monte de gente vê. Eu acho que mídia dentro do elevador, mídia no metrô, eu entendo que ainda tem um negócio, eu entendo que ainda consiga fazer uma grana, mas se você vier me dizer que aquilo ali é o futuro, eu vou discordar veementemente com todas as forças of my being, com todas as forças da minha pessoa. Então, assim, eu não acho que é um negócio que me chama a atenção. Eu acho que é um negócio simples e straightforward e direto o suficiente que consegue rodar, girar. Vejo o racional para eles conseguem fazer caixa. Não acho que é algo que vai ser incrível, revolucionário. Não é nem revolucionário. Eu não vejo aquilo ali num caminho positivo. Eu não consigo conceber aquilo ali num caminho positivo. Não é à toa, não é à toa, que a encrenca-amor do resultado do Facebook recentemente foi o fato da Apple ter cortado a capacidade deles de ver mais informação personalizada de cada um dos usuários direto no app, sem o consentimento direto deles. Por quê? Porque aquele tipo de publicidade é absurdamente mais interessante do que colar um negócio na lateral. E aí eu estou sacaneando, obviamente, mais do que botar telinha dentro do metrô. Não tem qualquer interesse na operação. Zero. Não tenho acompanhado, não vi se eles fizeram uma mudança considerável para microcrédito ou para o metaverso, mas assim, a princípio zero, zero de interesse. E ele continua com a maior circulação e as empresas investindo mais em mídias alternativas. Não poderia ter um potencial nativo? Eu não sei o que é mídia alternativa nesse caso. É mídia alternativa desde quando a gente tem aquela pintura na traseira do ônibus. Aquilo ali é mídia alternativa? Eu não acho que é mídia alternativa. Eu acho que hoje em dia é tido como mídia alternativa porque afundou de um jeito, depois que a gente começou a poder anunciar direto no celular, direto no computador, direto na internet, que hoje em dia é um percentual tão pequeno do total que a gente tem de participação, que diga-se de passagem, nem direcionado pode ser. Que eu acho que é por isso que é chamado de mídia alternativa. Ah, mas que a cena hoje em dia é uma tela. Sim, tudo bem, é animado. O que é isso daqui? O que é isso daqui? Certo? Então assim, é uma tela. Tudo bem, quando não tinha smartphone, é uma tela no metrô, eu entendo. Você está caminhando, andando de metrô e você acaba ficando preso pelo negocinho passando, desenho, foto, sei lá, o diabo a quatro. Agora, todo mundo tem, todo mundo tem, todo mundo assim, uma grande parte das pessoas tem uma tela na mão e está todo mundo prestando atenção naquilo. Entra no ônibus, entra no metrô e vê quem é que está conversando com as pessoas e olhando para a telinha do negócio. Não existe isso. Na minha cabeça não faz qualquer sentido. certo? Então assim, eu cuidaria com esse tipo de coisa. Quando a gente categoriza como mídia alternativa, aquilo não é mídia alternativa. Aquilo é uma televisão dentro de um ônibus. Ponto. Quando eu não tinha iPhone, Galaxy e por aí vai, na mão de todo mundo, eu entendo perfeitamente. Hoje em dia a gente tem telefone bom desses de smartphone que é feito a troco de banana, que é modelo econômico. Então assim, hoje em dia, eu estou falando iPhone, Galaxy, mas assim, hoje em dia qualquer um tem essa ajustação de roça. Muita gente tem. Certo? Ah, mas você consegue acessar um pedaço da população. Eu acho ótimo. Ainda tem um nicho. Quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo você acha que vai até telefone ser tão barato, mas tão barato que você tem um modelo econômico que qualquer pessoa tenha? Quanto tempo levou para flipfone parar na mão de todo mundo e já ficar obsoleto e já passar para outra coisa? Eu não vejo qualquer sentido. Qualquer sentido. Eu acho que a ideia de chamar de mídia alternativa dá uma ideia de algo diferente para agregar que não acho que é real. se você, é muito difícil aquilo ali ser algo de fato positivo. Você tem que pegar um nicho muito pequeno de gente que não, cara, o cara que não tem acesso a um celular que tem uma tela que passa YouTube, que tipo de produto você vai oferecer para alguém que não tem acesso àquilo ali? Essa é a pergunta que eu acho que tem que se fazer. Talvez tenha um mercado de nicho, do nicho, do nicho, talvez, mas eu não vejo futuro para aquilo. Não vejo mesmo, tá?